Uou! Loki, não é? Tenho que admitir que isso é mesmo uma grande ironia. Aqui era o quarto dele. Dele? Do meu irmão. Seu irmão? Monty. Seu irmão. Sério? Eu não fazia ideia. Aham. E agora é seu. Aproveita. Turde a tua daughter. Relaxa. Não precisa de muito pra chegar à altura dele. A gente tá melhor sem ele, Loki. É sério. Vem comigo. Ah, não esquece sua espada. Ah, alguém vai cuidar disso. Então, é... Que tipo de espada é essa? É nova. É uma espada única. Meu pai me deu pro treino de valquírias. Você vai ser valquíria? A gente pode falar disso? Eu tava indo pro grande salão, mas se você tem coisa pra fazer, a sala de estudo do vovô fica no andar de baixo. Como alguém se torna valquíria? Olha, eu vou treinar o máximo possível, esperar o meu avô lutar, e aí eu espero que ele e meu pai convençam minha mãe. Sabe, o meu pai e eu, a gente se deparou com um monte de valquírias. Espera, o quê? Onde? Promete que vai me contar tudo? Prometo. Mãe, você conheceu o Loki? Ah, agora ele envolveu você nisso? Me envolveu no quê? Eu tô sendo simpática. Isso não é diplomacia? Você sabe quem ele é, né? O que o pai dele fez? Por que o Odin quer ele aqui? Mãe, por favor, que vergonha. Mais tarde a gente fala disso. Se continuar falando desse jeito, vai cuidar dela, seu imbecil. Não pode ser, eu devo ter feito alguma coisa errada. Vou dar um presente. Sugiro que vá cuidar dos seus assuntos com o pai de Cão. Desculpa por ela. Mãe é mãe, né? Você quer dar mais uma olhada aqui, ou tem que fazer suas coisas? Não tem, não. Isso aqui parece meio estragado e envenenado. Que forma mais idiota de se suicidar e envenenar o Thor? Não me envolvam nas suas tentativas patéticas de se impressionarem. Hã? Vem. Chega de renda por um dia, né? Vamos embora, vai. Sim. De um jeito bem mais educado. Escuta. Seja lá o que o vovô mande você fazer, é a sua chance de mostrar do que é capaz. É só isso que alguns de nós querem. Ah! É! Eu vou tentar me sair bem.